O que o prédio do Congresso Nacional, a Catedral de Brasília e o Complexo da Pampulha em Belo Horizonte têm em comum? Sim, todos eles são marcos da arquitetura modernista brasileira projetados por Oscar Niemeyer. Mas esses ícones têm o dedo de outro personagem que não ganhou muita notoriedade. Um engenheiro que era também poeta e foi responsável pelos cálculos que fizeram obras inovadoras saírem do papel para entrar na história. Nascido em 1897, Joaquim Moreira Cardoso foi um recifense de dois ofícios. Seus cálculos estruturais forneceram soluções que permitiram a construção de monumentos da arquitetura que hoje estampam cartões postais no Brasil. Mas o rigor matemático também se aplicava à elaboração de seus poemas. Uma escrita que conquistou personalidades como João Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Essas duas ocupações se entrecruzam na trajetória de Joaquim Cardoso. E para contar essa história, é preciso voltar à década de 30, quando o jovem recifense se formava na Escola de Engenharia de Pernambuco. Cardoso havia trabalhado como cartunista no Diário de Pernambuco e, nos anos 20, foi editor da Revista do Norte, publicação que imprimiu seus primeiros poemas. Com o diploma na mão, o pernambucano assumiu um emprego na Diretoria de Arquitetura e Construção do Estado, comandada na época pelo arquiteto Luiz Nunes. A aproximação com o modernismo refletiu em seu olhar para a arquitetura. E na nova profissão, a união dos trabalhos de engenheiro, poeta e crítico de arte marcaria suas obras. Essa convergência de saberes ganhou forma na construção da Escola Rural Alberto Torres, ainda em 1936. Com arcos e vigas horizontais que sustentavam as rampas de acesso, o edifício já demonstrava a assinatura modernista do engenheiro. Mas suas maiores contribuições para a arquitetura brasileira ainda estavam por vir. Em 1940, Cardoso se mudou para o Rio de Janeiro e foi trabalhar no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi no novo emprego que ele conheceu uma figura que mudaria sua carreira. Um personagem que o faria alçar voos inimagináveis dali pra frente. Se foi Oscar Niemeyer, o responsável por encher de lirismo a arquitetura da nossa cidade, coube ao engenheiro civil pernambucano Joaquim Cardoso materializar essas ideias. Ele deu leveza ao pesado concreto por meio de seus cálculos mágicos. Um prodígio de desafio que levaria Oscar Niemeyer ao classificar de o brasileiro mais culto que existia. A parceria de Cardoso com Niemeyer não começou modesta. A primeira contribuição do poeta-engenheiro foi a criação do projeto estrutural da Igreja da Pampulha em Belo Horizonte, inaugurada em 1943. A obra foi o embrião da associação com o arquiteto. Ali, Niemeyer concretizava um laboratório de ideias inovadoras, abusando de formas livres que necessitavam de técnicas ainda pouco exploradas no Brasil. Pra isso, um engenheiro de verve artística como Cardoso caiu como uma luva. Estimulado pelas ideias vanguardistas de Niemeyer, o pernambucano desenvolveu soluções estruturais para as plantas modernistas do arquiteto e consolidou uma parceria que duraria anos. Dessa experiência bem-sucedida na capital mineira, a dupla caminharia para uma empreitada ainda mais ousada. Um antigo projeto que finalmente começava a sair do papel no final da década de 50. O presidente Juscelino Kurchek visita o local onde será construída a nova capital do país. A futura sede do governo da república estará situada em pleno planalto do estado de Goiás. A Companhia Urbanizadora de Brasília franqueia ao público a exposição dos 26 projetos apresentados ao recente concurso para a escolha do plano piloto da nova capital. O júri decidiu conferir o primeiro prêmio ao trabalho do arquiteto Patrício Lúcio Costa. Em Brasília, as contribuições de Cardoso deixaram um legado inestimável para a arquitetura brasileira e mundial. Da União de Arte e Engenharia, ele fez com que os ousados pilotis projetados por Niemeyer saíssem do papel para sustentar as estruturas que hoje abrigam os poderes da república. Os cálculos do recifense puseram de pé o Congresso Nacional, o Edifício do Supremo e o Palácio do Alvorada. Suas soluções estruturais também tornaram possível a construção da Catedral de Brasília e do Palácio do Itamaraty. A produção literária de Joaquim Cardoso, por sua vez, ganhou força após sua aposentadoria, que também foi marcada por uma tragédia que ocorreu em Belo Horizonte. No dia 4 de fevereiro de 1971, as obras do pavilhão de exposições da gameleira desabaram e mataram cerca de 70 operários. Denunciado, o engenheiro provou que não houve erro de cálculo e que o acidente havia sido fruto de descuidos na remoção das estruturas. É possível que esse evento tenha contribuído para um relativo esquecimento do pernambucano nos livros de história. De qualquer forma, é difícil negar que suas contribuições inovadoras, em convergência com as ideias vanguardistas de um ícone da arquitetura, tiveram um papel central no fortalecimento da identidade cultural do país. Uma união que transformou poesia em matéria, projetos em obras de arte. Se Cardoso costumava se referir aos escritores Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto como arquitetos da poesia, para Niemeyer, o engenheiro reservou o título de arquiteto-poeta. Uma síntese dessa união entre arte, poesia e matemática é bem expressa pelo recifense num poema dedicado ao homem que o levou à Brasília. Atraídos pelo silêncio e pela paz noturna, os homens chegaram. Por índias florestas, abriram sendas e passaram. Das lianas através da renda, através das fendas das montanhas. Mudos de medos e arrepios, guiados por bandeiras de vento, pelo couro dos rios selvagens. Vieram de paragens flutuantes, andaram passos vacilantes, venceram espaços incertos e inacessíveis. Mas chegaram, chegaram e reacenderam a pedra fria. Abriram portas, cavaram profundas abóbadas, romperam pátios, galerias. Abriram portas, caviar. 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 Obrigado.